Mochilique está chamando ao vivo? Então vamos ao vivo para a Câmara de Vereadores de Maringá. Evandro, o mandador, está lá. Você me confirma, Evandro. Vereadores estão discutindo a possibilidade de locais, onde são locais, de eventos, trabalhar como se fossem restaurantes. É isso que o projeto está sendo discutido aí na Câmara, Evandro? Perfeitamente, Salsicha. Bom dia, boa tarde já. Todos estão acompanhando o Balanço Geral. Um excelente dia para todo mundo. Pois é, é exatamente isso. Uma possibilidade de dar uma luz aí no fim do túnel para quem está há mais de um ano parado por conta justamente da pandemia. Um projeto de lei que já está tramitando aqui na Câmara Municipal de Maringá, inclusive ele está sendo votado nessa sessão que nós estamos acompanhando agora. Ele prevê isso. Quem tem o alvará que consta ali como organizadora de festas, bufês para eventos, pode estar trabalhando, atendendo como um restaurante. Claro, seguindo todas as recomendações como os demais restaurantes. Mas isso era dividido por conta do alvará. Agora, esse projeto prevê que você não... A pessoa que é dona de um bufê, dona de uma empresa organizadora de festas, ela não vai precisar alterar o alvará. Ela pode começar a trabalhar como restaurante também. Bem, a lei vai mudar justamente isso, num prazo emergencial de um ano que pode ser destendido caso haja necessidade. Tomara que não, né? Que as pessoas possam voltar a trabalhar normal. Mas se caso houver aí uma necessidade, poderão atender como restaurantes, lanchonetes, delivery. Por exemplo, tem aquelas empresas que trabalham com petiscos, né? Com mesa de frios. Elas podem até fazer entregas, podem atender utilizando o espaço ali como se fosse uma lanchonete ou um restaurante, sem alterar o alvará. Isso é muito importante. Ela não precisa ir lá na prefeitura, ela tem que trocar o meu alvará porque eu vou começar a atender como restaurante também. Não precisa. E esse projeto está sendo discutido e vai entrar também em votação nesta sessão. E a expectativa é claro que seja aprovado para dar essa luz no fim do túnel aí para as empresas de bufê, empresas que organizam eventos aqui na cidade de Maringá. Projeto de autoria do vereador Rafael Rosa e também do presidente da casa, o Mário Rossocao. Projeto interessante que vale a pena a gente destacar aqui e também falar se ele vai ser aprovado ou não. Mas a expectativa é que com certeza seja aprovado. Eu acredito que os vereadores não vão ser contos. Se quiser até pedir para mostrar aí, nesse momento, a sessão da Câmara de Vereadores está acontecendo. Ali o vereador indo, os vereadores foram chamados todos ali onde fica o presidente, olha lá. A gente vê os vereadores nesse momento ali aos fundos, né? Eles estão conversando, provavelmente, né, Evandro? Eles devem estar conversando ali sobre mesmo essa situação aí desse projeto. O presidente Mário Rossocao falando ali com as pessoas, os vereadores que estão ali no ambiente, né? Para falar assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa para salvar esses empresários, esses trabalhadores que estão aí há bem mais de um ano sem poder trabalhar, liberaram o público lá. E a gente sabe, quem já foi em algum buffet, quem já foi em algum ambiente, a gente sabe que o pessoal ali, eles têm um espaço grande para acomodar, por exemplo. Quando você vai numa festa, tem a parte do palco, eles têm a liberação onde seria o espaço ali para dançar, tem a parte do buffet. Então, os ambientes são grandes, entendeu? E não vai ter aglomeração e eles funcionariam como se fossem um restaurante. Eu acho que é muito importante para esse setor para salvar alguns que sobraram ainda, porque a maioria já quebrou, viu? É, a maioria já quebrou. Já teve que vender caminhão, já teve que vender um monte de coisa e quebrou. Mas alguns estão aí, relutando. E esse seria um momento importante. Com a aprovação do projeto, rapidamente deve ir ao prefeito. Eu acredito que o prefeito não vai ser contra também nesse momento ali, porque o ambiente que eles têm é um ambiente grande para não colocar ninguém ali em risco. Então, vamos aguardar que os vereadores conversem, decidem e votem por essa classe que está realmente sendo bastante prejudicada com a situação dos decretos da pandemia aqui em Maringá. Porque a gente tem que falar por cada município, né? É Maringá, Sarandi, é os vereadores de Sarandi que tem que tirar o pé do chão aí para fazer aí o projeto igual Maringá também, para ajudar o setor. Marialva, é os vereadores de Marialva. Pai Sandu, que tem setor de evento, é Pai Sandu que tem que fazer. Então, cada município, acho que está na hora de alguns vereadores tirarem o pé do chão para atender também aí alguns setores. Não é verdade, Maringá? Não é verdade, região? Porque não adianta nada vereador eleito pelo povo ficar olhando, ver o pau torar, o povo quebrar, o empresário se ralando, não tem condição de trabalhar e simplesmente eles estão ali. Ah, não, mas esse momento vai passar. Não, vereador foi eleito pelo povo para trabalhar por todos os setores da comunidade. Então, acho que está na hora de alguns vereadores começar a trabalhar por alguns setores aí que já estão quebrados, já estão arrebentados, não tem como fazer mais nada. Meio dia e onze, Maringá pelo menos está tirando o pé do chão. Olha, tivemos uma audiência virtual hoje de instrução do caso Magó. A jovem maringaense que infelizmente foi morta de uma forma terrível naquela cachoeirinha que tem ali na zona rural do município ali de Mandaguari. E infelizmente a jovem acabou sendo encontrada morta. Hoje pela manhã, a vara criminal da comarca de Mandaguari começou a ouvir testemunhas arroladas do processo, testemunhas de defesa e acusação. E o nosso repórter Evandro Mandadori tem detalhes que você acompanha aqui, ó. Vem comigo!